Tênis. Tênis é o jogo que você tem que ficar calado. É o esporte que ele é meio assim que tem que ter comportamento. Mas não dava pra jogar tênis na minha escola. Primeira jogada de bola que eu não fosse dar, eu fiz essa assim, ó. O cara, iêêê! Ali não se comportava não, pai. E tênis tem que ficar calado. Mas é lógico que você vai ficar calado. E vai falar o quê de tênis? Mas aí, o cara jogando tênis, o cara assim, caralho, tu viu aquela raquete? Ô, raquetezinha, pô, é doido, mano. Aí é raquete, menino. Não é taco, red bat, não, ripa de madeira, não. Raquete é raquete, tem que ficar calado mesmo. Até o juiz do tênis, geralmente é o velho, que não falou muito a vida inteira e fica calado. Ele só escuta o tênis, parece que leva dedada no toba, né? Tem uns que joga e faz... Eu digo aí, entrou, foi a mão, viu? Agora é um jogo muito lindo de se ver o tênis, por causa das medidas. Tem hora que a bola pega, pá, e tem que ter o replay pra ver, senão não vê, é foda. Agora, quer saber qual tênis que eu dou valor? Da Nike? Não. Da Deezis? Não. Quem quiser me dar, eu aceito, mas não é esse. É o tênis de mesa. Tênis de mesa eu acho foda. Tênis de mesa eu acho foda, porque sempre é um asiático que joga. Sempre é um japonês, um xinder, um coreano. Ah, Wintz, mas o Brasil também tem um campeão mundial, como é o nome dele? O Goiama. É muito massa, pô. Pode prestar atenção como é que é o jogo de tênis de mesa. Estou, tipo, bem quietinho. Um, dois, três, valeu. É muito foda, é ponto pra lá, ponto pra cá, é muito ponto, é tudo muito igual. Termina a luta, o japonês tem que tirar no pau o ímpa pra ver quem ganhou o jogo. Por isso que eu prefiro tênis de mesa, que tenha essa emoção. Por que eu não gosto de tênis? Eu não sei jogar. A gente tem tendência a não gostar daquilo que a gente não sabe jogar. Por exemplo, rugby. Jabe, isso é o Olimpídeo, diabo, você é jogo, que diabo que paga pra jogar o diabo do rugby. Por que a gente não paga pra assistir o rugby? Porque a gente não sabe jogar rugby. A galera gosta de futebol, vôlei. Porque a gente nasce já, mas no útero é bater em baixadinha com a placenta. Então o que é difícil a gente não consegue, porque é rápido, pô. É tênis, pay, pay, pay. Tênis de mesa, tá, 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 tá. O único tênis que a gente consegue jogar na vida é o do tênis do Polistate. Aí jogou o tênis do Polistate? Eu tenho a teoria de que o tênis do Polistate não era lento. É o jogo que é rápido demais e o mundo fica em câmera lenta, entendeu? Tá ligado? E o Bolt? E o Bolt? Eu assisti o Bolt correndo. Assisti ao vivo. Eu vi ele de perto. O Bolt, ele é um cara alto, bonito, sorrisão. Você olha pro Bolt e você vê a sinceridade no olhar de quem sabe que nunca vai ser a mulher do padre. A mãe do Bolt pegava o chinelo e falava Bolt, não corre não que é... Foi embora. Não chegava nem a dizer o pior, o menino corria. A mãe do Bolt eu acho que é a única mãe do mundo que olhava pra cima e falava assim Ah, não tem nem graça ser mãe desse menino. Não é tão ligeiro que chegou no Brasil, tinha nem construído a Vila Olímpica ainda.